Música Nesses 49 anos de existência, Brasília tem se tornado uma grande cidade. Por isso, os desafios também são tremendos. Mas nós somos chamados a olhar a nossa cidade com um olhar de amor e a servir neste contexto em que estamos inseridos. Hoje, nós vamos conversar com Paulinho Domingues. Paulinho, é um prazer ter você conosco hoje no programa Janela para a Vida. Eu vou pedir que você se apresente. Quem é Paulinho Domingues? Obrigado pelo convite, Carla, para estar aqui. É uma honra para mim também estar aqui hoje. E respondendo a sua pergunta, eu queria a sua permissão para dizer quem eu era. Bom, antes de dizer quem sou. Eu era um Zé Ninguém. Eu vim do Paraná, logo no início de Brasília também. A Brasília tem 49 anos e eu tenho 48. E eu vim de lá, do Paraná para cá, e a gente foi morar numa invasão, ali no Núcleo Bandeirante, chamava-se Vila Tenório. Com que idade você veio, Paulinho? Seis anos. Seis anos. Eu tenho 42. 42 anos de Brasília. Então, da Vila Tenório, o governo da época, eles pegaram os caminhões, arrumaram os lotes lá em Ceilândia, e foram lá, pegaram todas as famílias, derrubaram os barracos, botaram em cima do caminhão e levaram para Ceilândia. E lá, a gente construiu uma casa lá, de madeira, enfim. E dos 13 para os 14 anos, eu arrumei um emprego por minha conta, arrumei informações, e fui ser faxineiro aqui no Setor Comercial Sul, era auxiliar de serviços gerais. E aí, com esse trabalho, eu paguei os meus estudos, e graças a Deus me graduei em Direito, me inscrevi na Ordem, assim como advogado. Hoje eu sou servidor público, e assim, eu era um Zé Ninguém. E hoje eu sou muita coisa. Hoje eu sou servo. Eu tenho aprendido que eu devo ser servo de Deus, e servindo a Deus por meio das pessoas que nos cercam. Porque Brasília, você falou, tem 49 anos. Brasília hoje tem grandes diferenças. Tem maior PIB do Brasil, mas tem assim, muita miséria também. Então, assim, nós somos chamados por Deus, e o programa Janela para a Vida, a igreja Presbiteriana de Brasília, as demais igrejas de Brasília, tem feito grande diferença. E nós, como igreja, como pessoas e como família, não é, temos que fazer a diferença. Então, como você já disse meu nome, eu sou o Paulinho Domingues, sou casado com a Alessandra, Deus me deu uma família linda, a Alessandra, me emocionou até em falar deles. O Paulo Arthur tem 13 anos e a Annelise tem 10. Esse é o Paulinho, demorei um pouco para responder essa pergunta. Agora, Paulinho, foi bom você tocar no assunto, falar que você tem uma esposa, a Alessandra. E vocês desenvolvem juntos um projeto aqui em Brasília. E esse projeto nasceu no coração de vocês mesmos, seu e da Alessandra. Agora, o que é esse projeto? Então, nós temos desenvolvido alguns projetos, eu e a Alessandra, até para envolver as crianças nisso. Porque eu, quando criança, muitas vezes não tinha comida ali em casa, eu era bastante criativo. Eu ia à feira e só aqueles tomates que sobravam lá, machucados, eu pegava e levava para casa. Estou com muita criatividade. Os meus filhos hoje, eles têm do bom e do melhor, graças a Deus. Mas, assim, eu fico sempre com a preocupação, será que eles valorizam o que eles têm? Então, nós, como famílias, resolvemos criar algumas coisas, algumas ideias que Deus nos deu para a gente ajudar as pessoas e as crianças também participarem. As visitas às creches, levando comida. Certo dia, a gente chegou numa creche lá em Samambaia e a pessoa que dirigiu a creche disse o seguinte, Olha, Deus mandou vocês aqui. Abriu o freezer e falou, nós temos três frangos, vamos usar hoje. Amanhã a gente já não teria. Que bom que Deus mandou vocês aqui. Pensando nisso, a gente começou a desenvolver algumas ideias, fazer a diferença. Que a gente fica, ah, o mundo tem muita miséria, o mundo tem muitas coisas ruins e o mundo está estragado mesmo. Não, a gente tem que procurar mudar o mundinho à nossa volta. Se eu mudo o mundo à minha volta, você, Carla e o Neander, mudam em volta de vocês, a Eline e todo mundo. Ou seja, a gente juntando esses mundinhos, a gente faz uma grande diferença. A gente tem algumas ideias. Um dos projetos é o Pão da Vida. Nos mod da Donep, que é uma missão abençoada também, que eles fazem um jantar bacana para gente importante num lugar chique. A gente falou, por que não fazer um evento desse lá no Povão? Lá no meio da poeira mesmo. A gente vai, fecha o melhor restaurante da cidade, que às vezes é um posto de gasolina, como foi no Girassol. O melhor restaurante é aquilo. E a gente juntou 100 pessoas lá. Aí a gente leva normalmente uma pessoa que tem um testemunho. E aí essa pessoa diz, olha, se isso aconteceu comigo, pode acontecer com você também. E no final do evento, a gente diz o seguinte, nos propusemos a vir aqui dividir o pão. Jantamos juntos. Agora lá fora, a gente vai continuar dividindo o pão e tem um presente para vocês lá fora. A gente tem uma cesta básica, uma caixa de chocolate, uma caixa de leite, longa vida. Então, eu sei, esse é um dos projetos. Outro projeto que a gente está começando agora, como você sabe, a Alessandra jogou vôlei profissional há muito tempo. Então, a gente está montando um time de vôlei agora lá no Itapuã. São 15 atletas. E por meio desses atletas, a gente vai adotar 15 famílias. Hoje são 15. Amanhã um amigo se interessa, a gente passa para 30. E logo vão ser 1.500 famílias. E aí a gente vai ajudar esses alunos, esses atletas, com o treino, uniforme, tênis, material escolar que eles precisarem. Se os pais estiverem doentes, precisando de remédio, uma cesta básica por mês, a gente também vai. Isso, por enquanto, só eu e a Alessandra. E logo a gente quer que essa ideia se multiplique. E eu acho até que esse programa a gente quer agradecer, porque milhares de pessoas estão nos assistindo. E por meio desse programa, elas podem também se sentir motivadas a também fazer a diferença. Agora, Paulinho, você falou dos projetos, né? O Pão da Vida, um projeto que vocês estão começando ali no Itapuã. Agora, qual tem sido a receptividade da comunidade? Quando vocês chegam com uma proposta e uma proposta de servir ali naquela comunidade, como essa comunidade tem recebido vocês? Com receio. A gente chega, né? Vou, vai jantar de graça, um banquete. Esse cara está querendo me vender alguma coisa, eu pedi voto na próxima eleição. E não é o caso. Não é o caso. Logo que começa, assim, a nossa reunião, a gente leva um cantor legal, uma música bacana. Aí a gente fala, olha, vocês estão meio ressabiados com os nossos objetivos aqui. Talvez eu queira vender um plano de saúde para vocês no final, ou mesmo pedir voto na próxima eleição. Não, não sou candidato a nada. Sou candidato a servo, como eu falei inicialmente. Nosso único objetivo aqui é dividir o amor de Deus com vocês. E nada melhor, assim, dividir o amor de Deus dividindo o pão. Partindo o pão juntos, louvando a Deus por esse pão, ensinando a dar graças a Deus pelo pouco que a gente tem. Porque uma das palestras que a gente tem feito também, nessas áreas carentes, tem o seguinte tema. Como ser feliz com pouco dinheiro? E nisso eu sou expert. Você se lembra do tomate que eu falei da feira. Então, como ser feliz com pouco dinheiro? Às vezes a pessoa recebe o pagamento e vai gastar tudo lá na casa, vou dizer o nome aqui não, mas na casa de imóveis. Vai comprar armário, tudo chega no fim do mês, está devendo tudo, não sobra para comida, não sobra para o lazer. Então, assim, de como dosar, um salário mínimo que seja, como gastar isso com sabedoria. Então, a gente leva pessoas que entendem disso. E eles falam. Então, a receptividade, a princípio, é de estar ressabiado. Mas a gente logo desarma essas pessoas, dizendo que o único objetivo é falar do amor de Deus.